Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo de Wild West e novamente aqui na nossa série, né? E hoje eu quero avisar uma coisa importante pra vocês que aconteceu, que foi bem desagradável no meu canal. Que eu expliquei até no caso, seria o segundo episódio, que foi o último que eu gravei, né? Mas estou no primeiro. Então eu vou explicar aqui pra vocês o que aconteceu. Eu estava indo publicar o meu primeiro vídeo. Então eu fui publicar. Isso aqui eu sem querer fechei o aplicativo que eu uso pra publicar os meus vídeos. E então eu perdi o arquivo do vídeo, não sei o que aconteceu, mas eu perdi o arquivo do primeiro vídeo. No caso, do primeiro vídeo. Então eu gravei outro vídeo. Eu não tinha percebido que eu tinha perdido o arquivo. Então eu gravei o vídeo. Na hora que eu fui publicar o... Na hora que eu fui publicar o segundo vídeo, eu não lembro direito se eu falei sobre isso. Não, deixa eu ficar com esse cara, galera. Mas eu só venho aqui avisar a vocês que aconteceu isso, que eu acabei perdendo o arquivo de gravação do primeiro vídeo, né? Então, o segundo vídeo da série Wild West se tornou o primeiro vídeo da série Wild West. Então, espero que vocês entendam aqui. Então, no caso, esse é o segundo episódio, ok? Então, no segundo episódio, que deveria ser o primeiro, né? Caramba, bate a cabeça aqui. No segundo episódio, que deveria ser o primeiro... Calma, calma. No segundo episódio, que é o que se tornou o primeiro, eu falei que eu ia comprar um Morgan. Que é um cavalo mais rápido e mais forte. Vamos dizer assim, mais rápido e mais forte e com mais estamina. Então, adeus, Jack. Céu, vamos vender aqui o Jack, né? Vende? Vende. Então, galera, vamos aí comprar um novo cavalo também. É. E já está... Já está marcado... É ele, galera. O Morgan. Então, caramba, isso vai doer. Caramba, mano, seis mil. Comprei, galera. Compre... Compre em sucesso, não sei o que significa, mas... Eu comprei um dos melhores cavalos do jogo. Então, bora lá, já testa ele. Vamos chamar aqui o Morgan. Vamos ver se ele... Calma, é que eu estou ajustando o meu mouse aqui. Vamos ver se ele é... Caramba, corte também não é muito bom, velho. Ele é bem bonitão até, né? Vamos ver a velocidade dele. Caramba, velho, ele é muito rápido, mano. Caramba, isso valeu muito a pena. Valeu muito a pena, mas eu achei que fosse... Fosse... Pior do que eu esperava, né? Mas foi um cavalo... Caramba, acertaram o Morgan, velho. Caramba, é muita estamina, velho. É muito rápido ele. Então, galera, vamos fazer aí um teste que é muito arriscado, até demais, pro nosso cavalo novo. Que eu quero fazer um teste de fuga de bizão. É isso mesmo. Um teste de fuga de bizão. Eu sei que, de qualquer jeito, o bizão, ele vai me atacar, vai conseguir atacar o Morgan. Então, ele talvez sofra um daninho. No caso, eu vou sofrer, né? Então, eu vou me dar mal. Então, já vamos aqui, dá um tirinho no bizão. E depois a gente sai correndo pra testar a velocidade. Cadê os bizão, mano? Cadê os bizão, mano? Caramba, mano. Os bizão sumiu? Que doideira, velho. Olha. O que aconteceu aqui, velho? Não sei muito bem o que aconteceu, mas... Deve ter um bug, velho, porque... Deve ter um bug aqui. Tá iluminada essa parte aqui do trilho. Eu não sei o que aconteceu, mas os bizões, eles sumiram. Caramba, o que aconteceu aqui, velho? Foi até meio assustador, né? Caramba, o urso tá bem aqui, velho. Corre, 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 corre. Tecla, eu tô jogando, velho. Galera, vai ter um jogo aqui nesse canal. Outro jogo de Roblox. O que eu acho que todo mundo vai curtir, que é o Kaiju Universe. Hoje eu tô falando aqui, o futuro do canal, no caso não. Então é o Kaiju Universe, que é um jogo de Godzilla e muita coisa boa. Tem vários Kaijus diferentes. Não é Kaiju, não. É Kaiju, tá? São aqueles bichos gigantes que tem como... Então, tem vários daqueles bichos num jogo de Roblox. Caramba, olha o lag. Olha o lag. É, tá bem ruim esse mundo lagado. Ó, tem um wanted aqui, velho. Você tá tentando me laçar, velho? Você tá tentando me laçar, meu irmão? Eu sou protegido. Qual foi? Caramba, tem uns caras... Caramba, dois wanted lutando aqui. São selvagens mesmo. Quase que eu acerto o wanted hoje. Acertei o wanted, velho. Ih, o wanted se deu mal, meu irmão. Toma. Acertei de novo, velho. Esse arco é muito bom, velho. Ai, não, 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 não. Matei. Caramba, eu quase passei uma vergonha imensa ali. Porque se eu morresse por aquele cara que eu já tinha da dança, seria demais. Tá, vamos aqui. Vamos sair daqui e morrer. Se não, eles vão começar a nos perseguir, né? Tá. Caramba, que tomei um susto nessa bola de... Ai, do chão. Mas aquela bola de coisa, olha, que eu nem sei como é, mas tudo bem, né? Ai, é, aquele cara que eu matei, ele tá querendo se vingar de mim. Toma! Meu cavalo é doidão. Pisou em cima do cara. Calma aí. Calma aí. Ah, os caras tão sendo presos. Qual foi meu? Tá tirando em mim, é? Qual é? Ai, ai, ai. Quase que eu caio. Opa, o Wontade tentando me laçar aqui, velho. Não vai me laçar não. Ai, eu bati no poste. Corre, corre, corre. Corre. Se eu for laçado pra Wontade, velho, eu desisto. Senta no piano. Por isso, eu não vou me ver, eu acho, tá? Eu vou sempre ir. Vou olhar pra porta ali pra ver se vocês estão aí. Tá, galera, eu vou mostrar aqui o meu talento novamente. Na verdade, eu fui na verdade. Só que eu acho que eu perdi. Então, eu vou mostrar aqui o meu talento de piano nesse jogo. Mas é nada que é assim, né? O que é isso? Vamos lá. Então galera, esse aí foi meu semi-talento de piano, né? Tem um cara aqui no bar, né? Eu acho que eu vou até trabalhar aqui um pouquinho rapidinho, só pra vocês verem como é a vida de vendedor. Tá, eu vou ver esse aqui. Fede assim. Tá, ele não aceitou, não sei. Vou fazer esse aqui. Ele aceitou? Não, não aceitou não. Tá, mas tudo bem. Eu vou mostrar esse aqui, alguma bebida. Ah, tá. Ele não quer. Tá, galera. Não sei o que a gente pode fazer agora. A gente comprou ali um cavalo novo, né? Mas a gente fica andando com ele, aproveitar o máximo o cavalo, né? Desculpa aí, galera. Vou pegar aqui o nosso Morgan. Tá, cadê você, Morgan? Morgan, Morgan, Morgan. Tá, ele apareceu aqui do nada. Mas tudo bem. Sobe no cavalo. Agora eu vou fazer aqui, pra terminar o vídeo, com chave de ouro, entre aspas, né? Eu vou pular da cachoeira isso mesmo. Então, estão preparados? 3, 2, 1, e até mais, galera! Fui! 3, 2, 1, e até mais, galera! 3, 2, 1, e até mais, galera! 3, 2, 1, e até mais, galera!